Gente, será que dá tempo de voltar atrás? Será que dá para adiar mórbios mais um ano? Hein? Olá Sociedade de Consumo Pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas, e eu sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E como já estava sendo, né? Como já estava previsto, estava previsto, mórbios está dando ruim, mas está dando ruim, está vindo uma avalanche de... Só para você ter uma ideia, Rotten Tomatoes do mórbios já está com críticas de pessoas que fazem análises de cinema, resenhas, no mundo inteiro. Está com 19% de críticas positivas. 19%, 81% dos críticos reprovam mórbios. Os motivos não faltam. Efeitos especiais, exagerados e confusos, personagens fora de lugar, histórias sem pé na cabeça, problemáticas que o roteiro cria para si mesmo e não consegue resolver. Tudo errado. Tudo errado. Aos muitos reshoots e as várias vezes que esse roteiro foi reescrito, e até mesmo sobrou para os atores. O Jared Leto está sendo apontado por alguns críticos por fazer um personagem insosso, um personagem sem carisma, sem atitude, sem energia. Eu até entendo o que ele tentou fazer ali. Ele tentou fazer um personagem mais sóbrio, tímido, para contrastar com o antagonista dele. Mas não funcionou. Não funcionou. O povo não gostou. Pode ser que eleve um pouquinho, que mais críticas cheguem, depois que o filme for entre cartazes mesmo no mundo inteiro e abrir para as pessoas. Pode ser que chegue ali uns 20, 30. Mas não passe disso, não. Não vai passar disso. Mórbios, então, fica atrás da maioria dos filmes recentes que são considerados ruins. Fica atrás de Liga da Justiça. Fica atrás de Demolidor, do Ben Affleck. Vai ficar atrás de Eternos. Vai ficar na frente da Mulegato, que tem 9. Vai ficar na frente de Batman e Robin. Vai ficar na frente de Electra. Já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Vai ficar na frente de Aço, Shaquille O'Neal, lembra? Se for comparar assim, tá bom. Vai ficar na frente. Vai ficar naquele meio termo, assim. É um filme que parece realmente aqueles filmes dos anos 90, né? Que tinha aquela história que era... Ninguém levava a sério. Ninguém queria fazer filme de super-herói naquela época. Não dava a bilheteria que dava hoje. E Mórbios está arriscado de levar uma coça do Sonic, que estreia também. Eu não fui ver a cabine de Sonic para ver a cabine de Mórbios, que eu achei que era o que vocês mais queriam ver. E é verdade. Mas me arrependo. Como fã, como pessoa, eu me arrependo. Como profissional, não. Poderia estar vendo Sonic 2, falando de Sonic 2 aqui. Não vi ainda. Mas eu vou ver assim que possível. E aí a gente vai conversar sobre Sonic 2, que parece que está incrível. Mas Mórbios não vai ter essa sorte. Talvez estreie atrás de Sonic 2 e provavelmente vai. Talvez estreie atrás de Batman. Aí é Batalha de Morcegos. Mórbios ainda aparece atrás de Batman. Eu achei que Mórbios fosse pelo menos o primeiro fim de semana pegar o primeiro lugar. Mas eu não estava contando com Sonic. E nem com uma crítica tão negativa. Por mais que a gente esperasse uma crítica negativa de Mórbios, os sinais estavam ali. Os sinais estavam ali. O filme atrasou. O filme foi adiado várias vezes. Foi reescrito. A ordem das coisas mudou. A Sonic começou a mexer na lógica, na história. Entrou o multiverso. A coisa foi ficando mais complexa. O Homem-Aranha sem volta pra casa. Estabeleceu um monte de coisa que os filmes que tinham sido adiados, que viriam antes, tiveram que readaptar. Venom 2 é um exemplo. Venom, Tempo de Caneficina. Teve que fazer um pós-crédito que não faz o menor sentido. Pra poder se adaptar àquilo que estava acontecendo. Os pós-créditos de Mórbios, que aliás já estão disponíveis no YouTube. Também é a mesma coisa. São pós-créditos absolutamente dispensáveis e obviamente forçados. Pra amarrar tudo de maneira desastrosa, confusa. Tentaram tirar o máximo possível de universo compartilhado do filme, mas não foi suficiente. O filme ficou fraco. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Esse filme, infelizmente, poderia ter sido muito melhor do que foi. Poderia não ser um filmaço, poderia não ser uma coisa linda, mas foi muito ruim. E como eu tinha avisado antes da estreia de Mórbios, o Homem-Aranha vira um problema. Porque o diretor de Mórbios disse que há um Homem-Aranha no universo Sony. E que as pessoas descobririam quem seria esse Homem-Aranha. Ele não pode dizer se era o Tobey Maguire, se era o Andrew Garfield. Se era um novo Homem-Aranha. Miles, Gwen, Jessica. Não se sabe qual é esse Homem-Aranha do universo Venom. Dá a entender que existe e o diretor confirmou que existe. Então tem o Homem-Aranha lá. Ou Mulher-Aranha. Pode ser que não seja o Peter Parker. Assim como pode ser o Miles, pode ser Gwen Stacy. Pode ser Jessica Drew. Vamos descobrir em breve. Ele vamos descobrir em breve serve para duas coisas. Primeiro, para ele criar um certo interesse pelo filme. Assiste que o Homem-Aranha uma hora vai pintar e é bom você assistir esse filme para entender. E outra é, ele precisa ter um Homem-Aranha nesse universo. Como eu falei nesse vídeo anterior que eu citei, complicou a coisa. Porque um fracasso desastroso, do jeito que está pintando para Morbius, atrapalha os planos da Sony de ter uma Aranha própria. Nesse cenário, eles vão correr para o certo. E o certo é o Tom Holland. E o certo é o cara que deu dois bilhões e se encaixa. Eles vão correr para o Tom Holland. Eles não vão arriscar mais andar sozinho e ter o próprio Homem-Aranha depois de Morbius. Eles vão adiar o máximo possível essa entrega desse Homem-Aranha, dessa Aranha-Pessoa no universo Sony. E continuar dependendo do Tom Holland para as coisas. Acho que a tendência agora é eles darem a mão no Tom Holland, darem a mão na Disney e falarem assim, vamos mais um pouquinho junto. Que ainda não dá. Morbius se tivesse feito sucesso daria credibilidade, daria confiança para Sony dizer, não, próximo filme já entra o Homem-Aranha. Já podemos anunciar quem é o nosso Homem-Aranha. Já podemos assinar o contrato com o Andrew Garfield, por exemplo. O Andrew Garfield que falou no Oscar que ele não sabe de nada, que ele não tem update nenhum. Mas que não adianta ele falar nada porque ninguém acredita nele e é verdade. Ninguém acredita no Andrew Garfield. Então a Sony se estava planejando, de acordo com o Daniel Espinoza, o diretor falou, em brevemente anunciar esse Homem-Aranha, agora se brevemente virou, adeus dará. Acho que agora, no desespero, para pagar a conta de Morbius, eles vão botar mais do que nunca as fichas no certo. As fichas no Tom Holland. Tom Holland ainda será o Homem-Aranha da Sony e Disney por um bom tempo. E eles vão continuar com esse universo sem Homem-Aranha por mais um tempinho. Por mais um tempinho. Não acredito que a Sony vai anunciar um novo Homem-Aranha agora. Pode até anunciar. Porque você não vai cobrar lógica, racionalidade, planejamento de um estúdio que está fazendo o que fez. Mas eu acho que se tudo correr de acordo com o esperado, a Sony vai ficar mais um pouquinho, vai meter mais uma trilogia do Tom Holland, vai confiar ali, porque ali é dinheiro fácil. Porque aqui o negócio está feio. E vai fazer esses filmes pontuais aí. Provavelmente o Venom vai ser agora... O Morbius já cita Venom, né? Mas provavelmente vai aparecer Venom em tudo. Vai ter filme do Craven, vai aparecer o Venom. Que aí chama a audiência. Porque agora o Venom vai virar o Homem de Ferro da Sony. Eu boto o Venom, que o Venom é certeza de bilheteria. Vai virar o Batman. Ah, o primeiro filme, o Homem de Aço, Superman, não deu bilheteria? Segundo, boto Batman que dá. Vai ser esse o raciocínio que a Sony vai tomar daqui a pouco. E vamos acompanhar. Se eu estou certo ou se eu estou errado. E daqui a pouco eu estou de volta com mais ação da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer vídeos do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. Tchau.